Começamos o ano e agora que já com a posse dessas novas conselheiras que foram eleitas aqui pela população de Alto Garças então uma responsabilidade delas em colocar o nome à disposição para um pleito que é uma, apesar de não ser obrigatória, mas é uma escolha por votação e hoje assumir isso, é um trabalho que é muito importante requer aí um trabalho em conjunto, o conselho faz parte da Secretaria de Assistência Social então nós gestores temos que estar sempre apoiando junto com elas e com o Poder Judiciário, Ministério Público também Bom, é importante a gente falar também dos preparos que é feito a gente sabe que a Secretaria de Assistência Social acompanha isso e a gente vê essas mulheres se preparando mesmo de fato para cumprir o que está ali no E.P. Sim, com certeza, é dado todo um suporte, um apoio nós temos aí conselheiras que já estavam, já tem um conhecimento prático mas algumas entrando agora, então elas também tevem essa preparação então tem todas as capacitações e claro, no decorrer do ano sempre tem aí as capacitações para elas estarem se preparando e tendo esse suporte, que é muito importante mas o fato delas assumirem, estar aí na responsabilidade o querer trabalhar em prol das nossas crianças e adolescentes já é muito importante